Fala galera, beleza? Aqui estamos nós, no último cenário, no último boss do jogo Tô aqui mostrando os atributos e como prometido, no último vídeo Eu consegui as 30 escamas dos dragões Estou usando esse anel aqui, Redstone Ring Que é um anel que vai dobrar praticamente o dano que eu acerto no inimigo Após eu estar com 20% do meu sangue E peguei a armadura do dragão aí pra estar mostrando pra vocês Então gente, primeira dica Depois que vocês conseguiram, vocês tem que ir na Covenant do Dragão Arrumar 30 dragões que ele E pra vocês vestirem ela, vocês tem que estar pelado Não pode ter roupa Mas beleza, então Bora lá, brincando de dar essa explosão Sempre que eu dou essa explosão, vocês verem que tem uma Fumacinha que fica em volta dele E depois dá uma luzinha mostrando que ela sumiu Durante esse tempo, enquanto ela não some Essa fumaça O dano que eu acerto no personagem Galera, aumenta, se eu não me engano 50%, é muito bom Mesmo Bom, foda aqui que eu tô no level 1, né Então, olha só agora Agora, tá vendo lá, deu 491 Praticamente foi mais do que o... O peor que eu dei nele, o critical que eu dei nele ali Vocês veriam o tanto que é eficiente Claro que se soubesse ser usado Mas beleza, então Galera, eu fiz o seguinte Eu peguei o save do jogo Fiz uma cópia do save do jogo E coloquei no pendrive Antes de eu vir aqui fazer essa luta com o Gwyn Beleza? Porque tá muito gostoso Se dependesse de mim, eu não queria terminar esse jogo Tão cedo Tá muito bom mesmo Brincar aqui no level 1 Tá vendo aí que os Black Knights aí Não tão dando assim tanto trabalho Tá realmente muito gostoso mesmo Mesmo estando no level 1 mesmo E eu vou fazer essa parte aqui Eu tô vindo aqui lutar com o Gwyn Porque eu quero fechar o jogo Assim, eu sei quando você O primeiro cara que terminou Dark Souls No Soul Level 1 Provavelmente nem do Brasil Porque do mundo eu já sei que tem gente que fez Eu fiquei sabendo aí que tem gente que já fez já Uns gringos doidos aí também Tem uns doentes aí pra fora aí também, galera Mas provavelmente até onde eu sei Eu tô sendo o primeiro YouTube A postar no canal dele O zeramento de Dark Souls no level 1 Beleza? Isso pra mim é muito bom assim Cara, eu fico muito feliz mesmo Eu sou muito grato a isso Até onde eu sei também Às vezes já tem também Eu não sei Se alguém souber pode falar que eu também Não vou ficar triste O fato de eu ter chegado onde eu cheguei aqui Foi muito bom mesmo E eu resolvi tomar essa atitude de Terminar o jogo agora Porque tipo assim Inflama, né galera? Uma pessoa começa Terminar o jogo no level 1 Aí tudo inflama E tal a galera Tudo Ah tá, vou terminar Vou terminar também Beleza Vão todo mundo aí Detona essa porra no level 1 Porque se eu terminei Qualquer um termina também, galera Então Pra terminar mesmo Pra falar que terminou E tá incentivando a galera E vão acabar com essa porra então aí Vou E tomei um dano aqui Eu tô tomando esses danos Propositalmente Porque eu posso ficar Só com 20% do meu HP Pra aquele anel Que eu estou usando Fazer efeito Aquele anel Que vai me ajudar A aumentar o dano Que eu Dou no adversário Quando eu acerto ele Beleza? Então Eu tenho que tomar cuidado aqui Porque dependendo Do que ele escuda ali Se ele me der aquela escudada Ele quebra minha estamina E me dá outra E me mata Então eu tô tendo que ter cuidado E beleza E beleza Uma surpresa pra galera Eu não vou usar Pelry Eu falei que eu não iria usar Pelry Contra o Gwyn Porque Pelry contra ele Torna ele um boss fácil E Eu vou usar Uma arma só Pra matar o Gwyn E eu tô entrando com sangue Desse jeito aí Pra matar ele Galera E eu chamo esse vídeo Da dancinha da garrafa do Gwyn Vamos ver aqui Pera aí Que ele já vem pra cima Igual o bicho brabo Beleza Opa Beleza Vamos lá Toma um foguinho no rabo Dois foguinhos no rabo Vamos lá Gwyn Dancinha do Gwyn galera É na boquinha da garrafa Gwyn Olha lá Já acabou 5 mil De dano Pra quem não acredita Tá aí Lembrando que Eu só consegui fazer esse dano nele Porque Eu tô usando o anel Que dobrou o dano Que eu consigo dar No personagem E Pra esse anel fazer efeito Eu tenho que tá com aquela Quantidade de sangue Ele resumindo Se eu tomar porrada Acabou mano Já era Mas já era pro ser Gwyn Eu não gosto de cara mau O Gwyn é uma pessoa que Criou muitos Atritos assim Entendeu Que quis dominar o mundo inteiro Mas trazendo escuridão Em vez de trazer luz pro mundo O que que a gente faz Eu não quero essa porra Aqui tem jeito de escolher Dois finais Os do bom ou do bem Eu vou dar um pior Na fogueira aqui E é claro que Como eu sou um cara bonzinho Eu vou escolher o final do bem Antes eu vou estar mostrando Um anel Esse Red Testone Ring Tá mostrando aí Tá vendo que Quando eu estiver com o meu HP No mínimo Ele dobra o tanto de dano E eu usei esse recurso aí Pra tá conseguindo fazer Essa palhaçada com o Gwyn aí Eu sentei o Gwyn no saque E fiquei girando ali Chegou a ser tosco Mas beleza Eu não quero pegar o poder do mal Nem tomar conta de poder do mal Do Gwyn porra nenhuma O que que eu vou fazer O final do bem Que vocês estão vendo aí E vão queimar Essa porra Tudo então Já que não dá pra consertar Vão acabar com tudo Porque deixar o mal também Permanecer não vai E tá aí galera Eu comecei esse save Gente Eu não acreditei Que eu ia conseguir Terminar esse jogo Eu mostrei os atributos aí Várias vezes agora no vídeo aqui Pra vocês verem Que é level 1 mesmo Todo mundo percebeu Que eu não tomei dano Porque eu não tomei acerto Mas a estamina acabou Não tem dessa 100% profissa profissa E eu tenho muito orgulho De tá sendo um dos brasileiros Eu não independente De ser o primeiro Segundo Terceiro Quarto Mas eu tô Eu tô muito orgulhoso De ser um brasileiro Que conseguiu terminar o Dark Souls Um dos jogos mais difíceis De todos os tempos Considerado por muitos No level 1 galera Isso é muito bom cara É muito bom aí ó Valeu mesmo pela força aí Eu achei que eu não ia conseguir Vocês me ajudaram Nossa galera É muito bom mesmo Porra Vocês não tem noção O quanto Eu fico agradecido E tá aqui É uma musiquinha Que eu mais gosto Cara Eu sou apaixonado Que essa musiquinha Então galera Eu quero ficar aqui Com os agradecimentos Pra vocês Muito obrigado pela força Eu não teria conseguido Chegar aqui nunca Sem vocês mesmo Aliás Eu já teria parado De fazer vídeo Por causa do desempenho Do meu computador Muito obrigado galera Valeu E até mais aí galera Fui